Aqui está Galo Ronaldo. O que faremos agora, doutor Rafa? Agora nós vamos fazer uma demonstração de como que a gente faz para acompanhar o batimento cardíaco de um animal em procedimento cirúrgico. A gente vai operar ele agora então? Ainda não. Churrasquinho? Mas se quiser... Hoje não, né Ronaldo? Hoje não. Mas ele já deitou aqui, já está simulando a cirurgia. Ó, então vou mostrar o equipamento aqui. Esse aqui é um Doppler da Delta Life, tá? Ele é um aparelho bem simples, né? Não é um equipamento complexo, Doppler no geral. Então ele tem essa basezinha e essa parte aqui que é o sensor que a gente vai posicionar em cima de alguma artéria, beleza? Maravilha. Qual que é a intenção disso daqui? É a gente conseguir ouvir quantas vezes o coração do animal está batendo. E até a força daria, né? A gente não consegue medir a força, mas a gente consegue perceber que assim... Ah, no começo da cirurgia estava fazendo barulho alto e agora o barulho diminuiu um pouco. Então quer dizer que a contração cardíaca pode estar diminuindo. Aí você diminuiu um pouco a questão da anestesia, beleza? Mas isso aí fica com o anestesista, né? Eu estou fazendo procedimento cirúrgico, não vou me importar com isso. Mas vamos lá. Isso daí então basicamente é como se fosse um estetoscópio versão animal? É, não. É um estetoscópio... Estetoscópio é geral, né? Tipo, o normal serve para bicho também. Só que o estetoscópio você vai auscultar a pulmão e também a frequência cardíaca. Dá para você auscultar o coração. Esse daqui você só vai ver a frequência. Ah, entendi. Ele só vai mostrar, tipo, o fluxo. Vai ouvir um barulhinho aqui. Vai, vai mostrar o fluxo sanguíneo. Ah, legal. Vamos tentar. Então a regra aqui é posicionar o sensor em cima de alguma artéria, né? E depois a gente liga aqui o Doppler. Ó, ele é sensível. Beleza? Qual a artéria que vai ser? Então vamos lá. Vamos tentar na metatársica medial, que é aqui da perna. Essa aqui? É. Coxinha de frango. Para quem não sabe, o pé das aves, isso daqui é metatarso. Olha o tamanho que se espora. Pois é, isso que eu já cortei. Então vamos ver se aqui a gente consegue. A gente precisa usar o gel à base da água porque o som se propaga melhor na água do que no ar. Ah, é por isso que usa o gelzinho? É. Que legal. Vamos lá. Nada. Vamos tentar na da asa? Na da asa dá pra ver melhor. Por quê? A asa, ela tem uma artéria que ela passa sem proteção. Na metatársica tem as escamas na frente. E isso dificulta muito a transmissão do som. Porque na verdade o que esse aparelho capta é o atrito do sangue na parede do vaso. Então é pouquíssima coisa, né? Então vamos tentar aqui na asa. A brasa dele? É, eu vou precisar aqui. Pode ser essa aqui? Pode. Ele é muito bonzinho, né? Vai ser totalmente difícil. Esse não é o posicionamento adequado. O ideal seria o animal estar deitado com a asa pra cima. Porque a veia que eu preciso pegar aqui, eu vou precisar deixar o sensor pra cima, né? E o ideal é apoiar ele. Mas vamos tentar. A gente tenta. Se não der certo, a gente vai. Tá bom. Deixa eu ver onde é que tá. Beleza. Nossa, o bagulho é... É sensível. Sensível, hein? Tá bom. Então essa é a frequência cardíaca do Galo Ronaldo. No momento, né? Aproxima mais um pouquinho do nosso gravador pra gente ter certeza que pegou. Parece um trem, né? Beleza. E aí a gente tem um aplicativo, né? Vou mostrar aqui. O aplicativo chama BPM Trap, eu acho. É isso mesmo. Não é BPM T-A-P. Não é Trap. Então, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar na tela a quantidade de vezes que a gente ouve esse barulho. E ele vai mostrar pra gente a média da frequência cardíaca. É tipo games de veterinário, tá ligado? 346 batimentos por minuto, tá o coração do Galo Ronaldo. Tá assustado? Não, normal. Normal, né? Normal. A ave é acelerada mesmo. É, eu tô brincando. É pra galera não se assustar, né? Pô, 346. O Galo Ronaldo... Sabe qual é de humano? Em repouso? 80. 60, 70. Em exercício, 90. Se passar de 100 o bagulho já... Já tá louco ali. Aí é coelho também. 250, 300. Muito louco. Isso aí. Pode guardar esse? Pode guardar. Aí agora? Agora o Galo Ronaldo vai fazer aquele exame que eu amo. Exame de? Sangue. Sangue. Exatamente. Você não gosta de sangue? Eu odeio fazer exame de sangue. Ah, tá. Eu passei mal tomando a vacina. Sério? Meu, a agulha enfiando alguma coisa ou tirando alguma coisa de mim... Já mexeu no corpo, já... Não, é porque, né? É meio paradoxal, né, Rafa? Tipo... É, pode crer. Mas é porque... Não, é diferente. É diferente. Essa daí tá na derme só. É superficial. A outra... Tá inoculando alguma coisa ou então, meu, tá tirando. O que tá tirando é a pior. Eu quase smile. Ó, eu acho que dá até pra colher no seu colo de tão bonzinho que ele é, hein? Vamos tentar? Vamos. Eu posso não olhar? Pode. Ó, tá bom. Oi, Ronaldo. Oi, Ronaldo. De onde que você vai pegar? Em pé? Nessa mesmo, ó. Ah, aqui mesmo? É. Pode ser em pé? Como assim em pé? Ele. Você vai precisar meio que deitar ele como se ele tivesse realmente deitado, só que assim, no seu corpo. Aí eu abro a asa e tento fazer. Deixa eu passar aí? É. Ó, lembrando, galera, que eu atendo em domicílio, então eu tenho que colher exame de tudo que eu tenho jeito, né? Eu não tenho um local, tipo uma mesa ou um aparelho de isoflurano, por exemplo, que é anestesia inalatória pra o animal dormir e ficar quieto. Então, essa é a minha realidade, na verdade, né? Só que normalmente eu faço em cima de alguma mesa ou no chão. Aqui pra pegar na câmera a gente vai fazer aqui em cima. Se a gente tá gravando, geralmente ele faz isso, tá? É. Bom, então, ó, vou falar, hein? Vai dar um monte de tempo aqui, mas eu vou falar. Manda bala. Ó, temos dois tubinhos aqui, certo? Certo. Pra exame de sangue. O tubo roxo é com EDTA, que é um líquido que tem aqui dentro que o sangue não coagula. E o tubo vermelho é o tubo seco. Ele não tem nada aqui dentro, então o sangue pode coagular. Qual que é a diferença? Esse daqui a gente vai rodar hemograma. Aí a gente, pra rodar o hemograma ele não pode tá coagulado, então eu preciso usar o de EDTA. Pra fazer bioquímico, por exemplo, ah, eu quero rodar ácido úrico pra ver como que tá o rim do animal. Ou a enzima ST, que é uma enzima boa pra ver qualidade de fígado. Aí a gente colhe nesse seco aqui, beleza? Vou colher nos dois, beleza? Que aí a gente manda pro laboratório. Fique à vontade. Roda, faz um estudo. Pegar uma gazezinha. Tá bom assim? Estaria, mas com a raza dele pra mim. Pode puxar um pouquinho. Show. É bem na axila, né? Ah, dá pra ver a artéria. Aqui, ó. Oh, meu Deus! Dá pra ver bem a artéria. Vai. Força, Galo Ronaldo. Só vou tirar esses braços daqui. É, né? Pra não ficar um negócio tão... Pra não parecer o mesmo ambiente. Meio estranho, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Essa mão aqui, você pode abaixar um pouco, tá? Tá. Fico impressionado. Você tá sofrendo? Eu estou... Eu fico impressionado como os bichos não ligam pra tomar vacina. É, às vezes. Pra tirar sangue. Tá, agora eu vou. Consegue dar uma segurada nessa mão, nele, no corpo? Consigo. Pera aí que tá vindo, tá? Aham. Tá bem devagarzinho, mas tá vindo. Pode fechar a casa dele. Pode? Fecha aí. Tá com a gás, né? Tá. Tá precisar coletar mais um? Não. Não? Não. Uh! Boa, Galo Ronaldo! Já deu aqui. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Cabeça. Cabeça. Mas realmente por não entender o que tá acontecendo, eles aceitam muito melhor. Tipo, toda espécie. Isso não se aplica com crianças, né? Ah, não, é, é. Nós também não sabemos o que tá acontecendo, e... Ei, Ronaldo, muito bem, cara. Bom, fechou. Deu pra pegar uma quantidade boazinha aqui. É mesmo? Foi pouco, foi pouco, mas deu. Tá, bom. E aí o que você vai fazer com esse sangue? Então, esse daqui, vou levar pro laboratório pra gente fazer uma lâmina, e aí na lâmina a gente consegue enxergar as células de defesa. Tipo, se tem muito, o animal tá com infecção. Se tem pouco dentro do normal, tá tranquilo. Como ele não tá com nenhum sinal clínico, nenhum sintoma, com certeza vai tá normal. Então vai servir só pra estudo. Certo. Então hoje a gente fez isso aqui meio que como uma demonstração, né? Pra vocês verem como é que funciona um pouco do trabalho aí do Rafa. E também, né? Vai virar ciência. Vai virar ciência. E de certa forma também é sempre bom ele tá fazendo um check-up aí nos bichinhos. Já vai servir pra alguma coisa. Já vai servir. Exatamente. Fechou? Fechou. Agora o Ronaldo desmaiou, igual eu quando eu tirei esse exame do CH. Você lembra quando eu... Nossa, ficou boa a barbela. Lembro, lembro, lembro. Ó. Show.